Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu tô bem. Fazer um cafezinho pra gente. Vocês gostam de forte ou fraco? Todo mundo aqui tem um bom coração. Tive quatro filhos, casei nova, vivi a minha juventude toda criando meus filhos, cuidando da minha casa, do meu marido. E quando foi um dia, eu senti um caroço aqui no meu seio, já um pouco grande. Foi quando eu fui ao médico e descobri que eu tava com câncer de mama. E aí eu já fiz a cirurgia, fiz a primeira, fiz uma segunda. Eu tenho essa tranquilidade comigo porque eu me sinto bem e confio no lugar onde eu tô sendo tratada. Mas já que a gente tá com essa doença, então é bom que a gente esteja num lugar onde a gente tá sendo bem cuidada e bem tratada. E lá a gente tem tudo isso. Partiu o hospital. Cada dia é uma vitória. E a gente tá indo vencer uma etapa, né? Eu ultimamente tô indo só vendo a minha recuperação, que graças a Deus tá ótima. Olha, e essa doença é uma doença do emocional. A gente não pode se deixar bater. A gente tem que confiar e acreditar. Aí eu pego uma senha aqui na mão do guarda, aí de lá vem um branquinho, chama ali a senha. E daqui a gente vai pro ambulatório. Cadê mãe? Tá aí de casa. Aqui a gente consegue atender toda a demanda pra mulheres no contexto geral de exames e de consultas e de cirurgias. O que é muito positivo. Hoje mesmo eu recebi uma paciente que ela já tá no processo final aí de reconstrução da mama, né? E isso é gratificante demais. Tô aqui hoje bem, fazendo tratamento. A gente se sente mais segura ainda, né? Porque pelo fato de ser o hospital da mulher. Então a gente tá esperando, a gente fica ali sentada, olhando essa paisagem linda. Como nesse arco da praia, essas flores. Tudo isso dá uma paz na gente.